Você está no canal Matemática Básica e eu sou o professor Evanildo Borges. Nesse vídeo nós temos uma questão do vestibular do Instituto Federal do Piauí 2024, beleza? Vestibular atualizadíssimo, questão 48 da prova diz o seguinte. Na figura abaixo, as retas R e S estão representadas no plano cartesiano. A reta R é representada pela equação y igual a raiz de 3 sobre 2x mais 1, enquanto a reta S tem inclinação alfa e passa pela origem do plano. O ponto A é a interseção da reta R com o eixo Ox e o ponto B é a interseção das duas retas, beleza? Sabendo-se que o seno de alfa é raiz de 2 sobre 2, nessas condições, determina o valor da área do triângulo AOB, que é o triângulozinho achurado. Ok, pessoal, questãozinha de vestibular, né? Aluno do ensino médio sai com uma bagagem com muitas ferramentas para resolver uma questão como essa. Então, não tenha medo, você vai conseguir, beleza? Então, já peço aí o seu like. Se você não está inscrito, inscreva-se em nosso canal e vamos à resolução. Nesse momento aqui, a reta R e a reta S. Beleza? Então, olha só, nós queremos encontrar inicialmente as coordenadas desse ponto A. Tranquilo? Então, vamos com calma. Ok, pessoal, esta reta R tem a seguinte equação. Observe. R já foi dada no enunciado. Já foi dada no enunciado. Y é igual à raiz de 3 sobre 2x mais 1. Ok, então, para descobrirmos a abcissa aqui do ponto A, basta igualar esta equaçãozinha da reta R a zero. Quando eu igualo a zero, eu encontro a raiz da equação. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Igualando isso aqui a zero, nós teremos o seguinte, raiz de 3 sobre 2x mais 1 igual a zero. Eu encontro o valor do x, que é exatamente a abcissa aqui do ponto A. Isso vai ser raiz de 3 sobre 2x igual a menos 1. Beleza, passei esse menos 1 ali para o segundo membro. Tenha paciência, o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Vamos fazer passo a passo para você compreender esse tipo de questão de geometria analítica, juntamente aqui com geometria plana. Isolando o x, nós temos o menos 1, que vai dividir raiz de 3 sobre 2. Então, vamos colocar aqui, raiz de 3 sobre 2. E, por fim, nós temos aqui a divisão de duas frações. Conserva a primeira pelo inverso da segunda. Vai ficar o menos 2 vezes 1, vai ficar 2 sobre raiz de 3. O que foi que nós encontramos aqui, então? Encontramos a nossa abcissa do ponto A, que é menos 2 dividido por raiz de 3. Vamos guardar essa informação, que é muito importante para nós. Ela está representando exatamente aqui, olha só, esse ponto aqui. Então, se fôssemos colocar as coordenadas do ponto A, nós poderíamos escrever assim, olha. Primeiro x, né? 2 sobre raiz de 3. E com o A estar morando ali sobre o eixo x, a ordenada é nula, tá bom? Isso aqui representa esse ponto A. Mais ainda, pensando em distância, essa representaçãozinha aqui, ó. Pensando nesta representação, que é a distância da origem ao ponto A, isso aqui é exatamente o que nós encontramos ali, porém positivo, né? É o módulo daquele número, que vai ser 2 sobre raiz de 3. Vou deixar essa informaçãozinha aqui, que vai ser importante para nós, tá beleza? Mais uma vez, é o módulo desse número, é a distância, valor positivo, por mais que esteja aqui do lado negativo, no eixo x, né? Seria essas abcissas negativas, mas eu estou tratando de distância, tá bom? Ok, é a base do nosso triângulo. Agora, nós vamos para a seguinte informação. Veja que é dada a inclinação da reta S, e ele chama de alfa, que é essa representaçãozinha aqui, ó. Aqui está a reta S, e aqui está a sua inclinação alfa. Vamos trabalhar agora com ela, beleza? Vamos trabalhar com essa inclinaçãozinha aí, e nós sabemos o seguinte, sabemos que o coeficiente angular da reta S está diretamente relacionada com este ângulozinho alfa, isso? Só que nós sabemos que é definida através da tangente do ângulo alfa, ok? Se nós descobrimos o ângulo alfa, nós vamos descobrir aí quem é a tangente desse número, e aí descobrimos também quem é a reta S, tranquilo? Note que o seno do ângulo alfa é raiz de 2 sobre 2. Com essa informação, você chega à conclusão de quem é alfa. Vou colocar aqui do ladinho, olha só, colocar aqui em cima esta informação. Então, bem devagarinho para que você compreenda, vamos colocar aqui, ó, seno do ângulo alfa, ele já deu, que é raiz de 2 sobre 2. Qual é o ângulo cujo seno é raiz de 2 sobre 2? E você já sabe que o ângulo é 45 graus. Na tabelinha dos ângulos notáveis, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Que você sabe que é também o cosseno de 45. Você sabe, então, que o seno e o cosseno, raiz de 2 sobre 2, tem o mesmo ângulo que é 45 graus. Beleza, se o alfa é 45, Então, você pode dizer que a tangente do ângulo alfa, que você sabe que é o seno, no caso aqui, de 45, sobre o cosseno de 45. Então, você sabe que tudo isso é 1. E mais ainda, nem precisaria, porque você sabe que a tangente de 45 graus é 1. Lá pela tabelazinha dos ângulos notáveis. Beleza. Ou seja, o coeficiente angular da reta S é 1. Daí, nós já podemos informar você que a equação da reta S fica definida da seguinte maneira. Y é igual. Como ela passa pela origem? Se nós fossemos escrever assim, Y é igual a MX mais N. Esse N aqui é zero. Tá bom? Passa pela origem. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Deixa eu apagar aqui para não fazer confusão. Então, a equação da reta S é Y igual a X. Ok. Beleza. Então, encontramos a nossa equação da reta S. E agora, nós podemos encontrar esse pontinho P, que é o ponto de encontro das duas equações. Tudo bem? Vou passar aqui para a próxima página. E aí, nós vamos continuar a nossa resolução. Gente, então, nós tínhamos o seguinte. Olha só. A reta R foi definida pela equação Y igual a raiz de 3 sobre 2X mais 1. E a reta S foi definida como Y igual a X. Beleza. Agora, nós queremos encontrar o pontozinho B, como falamos anteriormente. Esse ponto de encontro, nós temos simplesmente que fazer uma igualdade entre as duas retas. Então, vamos dizer que S é igual a R, o ponto de interseção, o ponto comum. Daí, nós temos que X, a reta S é X, igual a raiz de 3 sobre 2X mais 1. Beleza. Aqui não é apenas uma resolução de uma questão vestibular, pessoal. Praticamente, uma aula, né? Uma aula de geometria analítica. Beleza? Então, vamos passar esse camarada aqui para o segundo membro. Nós teremos X menos raiz de 3 sobre 2X igual a 1. Olha só. Dá para você perceber que tem o X aqui e o X aqui. Vamos colocar esse camarada em evidência. Tudo bem? Vamos colocar em evidência. Então, fica X igual a X por X aqui, ó. Vai ficar apenas 1. Então, 1 menos... E ali vai ficar raiz de 3 sobre 2. Tudo isso igual a 1. Daí, nós vamos isolar o nosso X, né? Vamos isolar o X aqui. Todo esse número que está no primeiro membro, vamos passar para o segundo membro, só que dividindo. Tudo bem? Somente X vai ser igual a 1. Tudo isso dividido por 1 menos raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos uma divisão de duas frações. Eu vou só melhorar essa expressão. Vamos multiplicar aqui por 2 e subtrair raiz de 3, né? Ou seja, tirar o mínimo, né? Então, ali vai ficar o 1 sobre 2 vezes 1 vai ficar 2 menos raiz de 3, né? Tudo isso dividido por 2. Quando eu dividir esta fração, né? 1 por isso mesmo, vou só inverter a segunda fração, né? Invertendo a segunda fração, esse 2 vai lá para o numerador. Ou seja, o X vai ser igual a 2, tudo isso dividido por 2 menos raiz de 3. Beleza, pessoal. Então, veja só o que foi que nós encontramos aqui. Quem é esse número? O que ele significa para nós? Vou representar aqui a abscissa do ponto B. Veja só. A abscissa do ponto B, ó. Se nós descermos aqui, uma perpendicular. Está bem amarela e não sei se você vai ver direitinho aí, mas eu creio que sim. Isso aqui é reto, né? Perpendicular. Então, esse numerozinho aqui, ó. Que é a abscissa do ponto B. É exatamente esse camarada que nós encontramos, né? 2 sobre 2 menos raiz de 3. E nós podemos afirmar que esse camarada também é o Y do ponto B aqui, ó. É a ordenada do ponto B. Sem medo. Por quê? Porque ela é uma reta Y igual a X. Então, as abscissas e as ordenadas têm o mesmo valor. Essa reta, gente, reta S, ela é a bicetriz dos quadrantes 1, que é este quadrante, e do quadrante 3, certo? Então, chegamos a esta conclusão aí. Agora, nós podemos trabalhar da seguinte maneira. Já temos elementos suficientes para encontrarmos a área do nosso triângulo. Beleza? Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Esse segmento de amarelo, eu vou fazer agora de azul, porque ele vai representar para nós a altura do triângulo. Veja só aqui. Falei que aqui também vale o Y. Então, aqui é a altura do triângulo. Dá para perceber isso, gente? Dá para perceber? Tranquilo? Aqui é a base. Nós fizemos anteriormente. Vou colocar aqui de vermelho. Aqui é a base do triângulo. Triângulo AOB. Que nós encontramos sendo 2 raiz de 3. Vamos colocar aqui, ó. 2 sobre raiz de 3. E essa altura foi esse número que nós acabamos de encontrar, correto? Então, é 2 sobre 2 menos raiz de 3. Escrevi melhor. Ficou ali meio perdido, né? Então, pronto. Então, nós temos a base, temos a altura. Podemos encontrar o valor da nossa área, desse triângulozinho aí. Que eu vou escrever como S. S sendo a área desse triângulozinho aqui, bom? Então, olha só. Então, o primeiro caso, só para a gente comentar. A área S do triângulo AOB. Vai ser igual. Vou usar a formulazinha. Base vezes a altura. Tudo isso dividido por 2. Fórmulazinha bem básica de geometria plana para encontrar a área desse triângulozinho aqui. E vamos para a frente. A base vai ser 2 sobre raiz de 3. Tudo isso aqui vai multiplicar a altura, que é 2, dividido por 2 menos raiz de 3. Mas, ainda, tudo isso dividido por 2. Beleza. Ok, pessoal. Então, nós podemos fazer aqui, olha só. Multiplicação, né? Vamos multiplicar aqui em cima. 2 vezes 2. E multiplicar raiz de 3 vezes 2. E raiz de 3 vezes raiz de 3. Tá bom? Vamos fazer isso. Vai ficar da seguinte maneira, olha só. 2 vezes 2 vai dar 4. Sobre raiz de 3 vezes 2 vai dar 2. Raiz de 3 menos raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Tudo isso dividido por 2. Beleza? Então, olha só, pessoal. Aqui nós vamos simplesmente, continuando aqui, dividir as duas frações. Ou seja, isso aqui vai ser 4 sobre 2 raiz de 3 menos 3. O inverso de 2 é 1 sobre 2. E aí eu já posso aqui, olha só, dividir o 4 por 2. 4 por 2 você sabe que dá 2. Então, isso aqui vai ficar 2 sobre 2 raiz de 3 sobre 3. Então, gente, nós encontramos aqui o que, olha só, a área procurada, a área desse triângulozinho aqui. Desse triângulo que é o triângulo AOB, sendo 2 sobre 2 raiz de 3 menos 3. Nesse caso aqui, unidades de área, tá bom? Voltando aqui à tela anterior, nós podemos perceber, olha só, que aquele valor, né, 2 sobre 2 raiz de 2. Podemos perceber, né, que está aqui no item E, beleza? 2 sobre 2 raiz de 3 menos 3. Uma pequena observação, eu quero que você perceba isso aqui, que não é a única maneira de você resolver esse probleminha, tá bom? Olha só, eu queria que você se concentrasse na seguinte maneira. Você tem já as coordenadas desse ponto A, né, vou colocar aqui do ladinho essa observação. Você já tem as coordenadas do ponto A, você já tem as coordenadas do ponto O, que é a origem aqui. E você também já tem as coordenadas do ponto B, né, esse ponto B, você encontrou aqui, que elas são iguais, né? Elas são iguais, exatamente, 2 sobre 2 menos raiz de 3, para a abscissa e também para a ordenada. Então, você pode utilizar a regrinha de geometria analítica, que é a metade do determinante das coordenadas desses 3 pontos. Você poderia encontrar também a área desse triângulo, utilizando aí a seguinte maneira, olha só. Você iria calcular como a área do triângulo A, OB, você calcular usando o determinante, e você vai dividir o determinante por 2. Beleza? Seria a segunda maneira de você resolver este probleminha. Mas ainda, você poderia fazer da seguinte maneira, olha só, vou colocar aqui de terceira maneira, vou colocar aqui do ladinho aqui. Vou colocar aqui a terceira maneira de você resolver esta questãozinha, encontrando já os pontos. observa o seguinte, você já sabe que essa altura que está feita aqui de azul, representada de azul, é aquele número que nós encontramos, né, 2 sobre 2 menos raiz de 3. É a alturazinha aqui, que também é a alturazinha aqui, que também é a alturazinha aqui, que é a alturazinha aqui, que também é esse segmentozinho aqui, que eu vou fazer de preto. Esse segmentozinho aqui, que é exatamente a nossa abscissa, percebe aí, certo? Então, esse camarada também é 2 sobre 2 menos raiz de 3. Ou seja, nós já sabemos que aqui é 45, não é isso? E aqui também vai ser 45, porque esses dois catetos são iguais. Então, você tem um triângulo isósceles. Então, é possível você descobrir o valor desta hipotenusa aqui, tá certo? E você sabe que, nesse caso de triângulo isósceles, isso aqui vai ser a hipotenusa, vai ser L, que é o lado, no caso é o cateto, vezes raiz de 2. Ou seja, podemos até escrever aqui, vai ficar bem mais correto, né? Então, vai ser 2 sobre 2 menos raiz de 3, tudo isso, que multiplica raiz de 2. É o valorzinho aí desse segmentozinho aqui verde, ó. Apenas olhando para esse triângulozinho, que é um triângulo isósceles. Beleza? Então, nós temos aí essa informação. Agora, você poderia fazer o seguinte. Claro que, nesse vídeo, nós não vamos exaurir todas as opções. Não é o nosso objetivo. Queremos te dar apenas ferramentas para, na hora de uma prova, você se dar bem. Note aqui, pessoal, olha só. Note que nós encontramos esse ângulo alfa como sendo 45 graus. Tudo bem? Então, aqui, ó, esse angulozinho aqui, quem é ele? Ele é 180 menos 45. Ou seja, ele é um ângulo de 135 graus. E aí, você sabe que esse ângulo de 135 graus aqui, ele tem o mesmo valor do seno, né? E também positivo, né? Então, o seno de 135 graus é também raiz de 2 sobre 2, que é o mesmo seno do 45 graus. Beleza? Então, é o seguinte, pessoal. Você poderia, agora, com estas informações, calcular a área desse triângulozinho AOB, esse triângulozinho aqui, ó, utilizando a seguinte expressão. Vou colocar aqui, ó, S de área do triângulo AOB. Você usa A, um dos lados, B, o outro lado do triângulo, vezes o seno, vou colocar aqui em outra letra, o seno formado por estes dois lados A e B, é isso, seno de teta, estou colocando aí, tudo isso dividido por 2. Ou seja, o professor acelou a fórmula, mas não disse ainda como resolver esse camarada. Então, se você chamar esse númerozinho aqui, 2 raiz de 3, de A, você vai substituir. Isso vai ficar, ó, 2 sobre raiz de 3, vezes esse outro camarada, que é esse pedacinho aqui, olha só. Pegou a ideia? É todo esse númerozinho aí. Então, é tudo isso. Agora, multiplicar 2 sobre 2 menos raiz de 3, raiz de 2. Tudo isso aí, beleza? Vezes ainda o seno do ângulo, no caso, o seno de 135, que é a raiz de 2 sobre 2. Beleza. Tudo isso ainda dividido por 2. Tudo isso aqui ficaria dividido por 2. Mas, como eu tenho a divisão de fração, eu já vou logo multiplicar tudo isso aí por 1 meio, que é a mesma coisa, né? Vou multiplicar tudo isso aqui por 1 meio. Bom, beleza. Que é a mesma coisa, tá? Então, olha só. Raiz de 2, se eu multiplicar aqui, olha. Está multiplicando, tá? Tudo isso aqui é produto. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que é 2. Então, aqui, olha. 2 por 2. Tudo isso vai dar 1. Joia? Beleza. Então, pega a ideia aí. Compreendido aí, né? Eu posso ainda simplificar aqui, olha. Esse 2 com esse 2. Então, aqui ficou apenas 1. 1 vezes 2. Tranquilo? Então, isso aqui ficou, olha só. Só para concluir. 1 vezes 2 aqui, vezes 1. Então, deu tudo 2. Sobre raiz de 3 vezes 2. Então, dá 2 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes raiz de 3. Aqui, raiz de 3, viu gente? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3, beleza? Então, aí, olha só. Nós chegamos aqui à mesma resposta que tínhamos encontrado. 2 sobre 2 raiz de 3 menos 3, que é 2 sobre 2 raiz de 3 menos 3. Unidades de área. Beleza, pessoal? Então, aí você tem ferramentas para resolver as questõezinhas envolvendo geometria plana e geometria analítica. Beleza? E aqui, entrou a parte de trigonometria, né? Bacana. Muito boa essa questão, né? O vestibular com nível aí, bem bacana. Porém, né? Você teve aí várias informações nesta aula, né? Podemos dizer assim, nesta resolução, neste vídeo. Para você vestibulando. Para você que gosta de matemática. Para você, concurseiro. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Não esqueça, deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal. Valeu!